Hello, doidas de boi, estou aqui para gravar para vocês um vídeo super, hiper, mega legal Que vai ser o que, galera? Vai ser uma coisa inovadora aqui no meu canal Que, para quem não sabe, está tendo um joguinho aí no Instagram, de um filtro no Instagram Que é o filtro... o filme gerado... é... o filme gerado, o que é o meu nome? O filme gerado... o filme gerado de uma colher com ovo Vamos ver aqui, vamos gravar aqui a tela para vocês, né? Olha, gente, meu pocket socket do musical, que solta... enfim, aqui estou eu E aqui nós temos o jogo do ovo Espera lá, eu tenho que ficar movendo até dar mil pontos O meu recorde foi 845, se eu não me engano Vocês vão entender, ó Ai, droga, eu parei de gravar, tenho que deixar aqui no Mãos Livres, olha Que aí, quando eu clico, eu não para de gravar nunca, sabe? Ah, foi quase, foi quase, foi quase, foi quase... Gente, é porque é assim, eu tenho um truque que é assim Quando o ovo vai, aí que tu vai, tipo, o ovo está aqui Sacou? É assim, assim Esse é o meu truque, já deu várias vezes, foi certo Foi assim que eu cheguei no meu recorde O meu truque, foi certo Meu Deus do céu Esse jogo é muito frustrante Ai, que raiva, que raiva Ai, senhor, calma Cadê o jogo do ovo? Cadê? Cadê o do ovo, mano? Sumiu Sumiu Ah, não, mano, 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 mano Ah, não, o que que tá indo de errado? Tô querendo ir no mesmo, no mesmo lugar Ah, não, eu tô indo no mesmo lugar Que raiva, mano, eu tô com raiva desse sistema Desse jogo Que raiva, que ranço Que raiva, que raiva, que raiva Mas eu não posso Ninguém me ajuda Ajuda, me ajuda, por favor Me ajuda O que que aconteceu agora? O que que aconteceu, mano? Hummm 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 Dois 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 Tem que ter uma técnica não, bora lá, bora Pera, tava indo, tava indo, meu, pera lá Mano, foi quase, foi quase, foi mais do que eu tava indo todo esse tempo Hummm 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 Quando eu parei de olhar, cara, não, 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 isso não pode ser real, isso não pode acontecer, não, não, mano, sério, se eu conseguir uma hora, um dia, um, qualquer momento eu conseguir fazer essa bodega, eu vou postar lá no meu Instagram, que é doDegade26, então me siga lá, tá bom? Eu só peço isso pra você, cara, eu não tô aguentando mais, cara, eu não tô aguentando. Ah não, 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 eu desisto real, galera, eu desisto real, se você conseguiu, me marca nos stories que você conseguiu fazer isso, por favor, por favor, por favor, e clica no like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda for inscrito, ativa o sininho do vídeo, não é inscrito para não perder nenhum vídeo, Beijo, beijo, tchau, amo vocês, demais, mais do que esse joguinho, lógico, joguinho, um cocô, uma merda, é isso, tchau. Hello, doidos, bom, eu tô aqui pra gravar pra vocês uma rotina da manhã, da noite, só da abertura. Bom, gente, clica no like, se inscreve no canal, tizinho, vamo lá. Acordei nove horas, só nove horas, acabei de pegar aqui o celular e o óculos, que eu vou estudar, vou estudar até umas dez horas, dez horas já. Eu queria estudar até dez e meia, dez e meia. Uma hora e meia de estudo, aí, tipo, eu ia tomar banho às onze e meia, normal, aquele horário que eu sempre faço. A primeira coisa que eu vou fazer, meninas, é, o livro já tá aqui, até eu vou ficar lendo. A tia brilha aprimiu mais atividades pra mim, no computador, na impressora, à noite, então eu só vou ler o livro agora, de manhã. Eu quero ir lá no meu rosto também, bora lá. Ok. Agora, vamo começar a estudar. Eu tô fazendo reforço de matemática, sabe? Ah, e esse vai ser meu caderno, sabe? Se for sinal, gente, falta nove dias pro filme. Acabei de montar TV Spots, que a Marvel soltou. Tô muito animada. E, olha, aqui por dentro é muito lindo, tem esses adivivos. Essa pasta. Os dados pessoais. E aqui, olha, ignorem isso aqui, tá horrível. Mas tá escrito reforço. Aí, aqui pela metade, ó, até deixei esse negócio aqui pra... Marcar. É atividades, ó, que eu fiz uma ontem de cientes. Agora eu vou dar uma lida no conteúdo. Até umas dez e meia, como eu falei. Uma etapa de digestão aí. Pela boca. Pera lá. Pela boca. Pelo... Pera lá. Calma. Boca, esôfago, estômago e testinho delgado, testinho grosso. Vamos. Boca, esôfago, estômago e testinho do que a gente vai ver com 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 Tchau.